Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é vídeos de recebidos do EBSA Eu trouxe pra vocês tudo que eu recebi por lá pelo evento Só teve duas coisinhas que eu não vou poder mostrar porque eu comi Que são as pipoquinhas e a palha italiana Mas antes de eu começar a mostrar tudo que eu recebi por lá Vou pedir pra você clicar no gostei pra mim É muito importante pra divulgação do nosso canal Se inscrever aqui caso você for novo por aqui É a primeira vez que está me vendo Prazer, eu sou a Ju Seja muito bem-vindo, já chega se inscrevendo pra tu não perder mais nenhum vídeo E hoje tem um mocinho aqui cheio de amor pra me dar É o Fred Gente, hoje eles estão demais Ele e o Chico estão numa correria pela casa Que eu vou te contar Mas vamos parar de blá 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 Não posso deixar de pedir pra tu ir lá no Instagram Me seguir por lá, o blog é o underline Pocahontas Refinada No blog, gente, tem post toda semana É o www.pocahontasrefinada.com.br Corre lá que tem post toda semana e bem legais, tá? Vou começar mostrando pra vocês tudo que eu recebi lá na Seduct to Makeup E veio essa sacolinha bem fofinha Ai, o Fred tá me arranhando Peraí, filho E por lá, gente E aqui dentro Veio Um pó Esse pó aqui é o número 1 É um pó compacto micronizado Veio uma máscara pra cílios Essa aqui é uma máscara extra alongadora Ó, vou mostrar o aplicador pra vocês Ó, o aplicador dela é assim, silicone E ela não veio aquela máscara líquida, sabe? Ela já veio mais de grossinha E eu já gostei disso Veio também, gente Ai, deixa eu fechar aqui Veio também um pigmento Que é esse aqui, ó Maravilhoso, lindo Mas eu não tenho nada aqui falando É, cor ou numeração, ó Ele veio assim, não tem nada dizendo E veio dois batons Um líquido Esse aqui é o 05 É o 05 Eu achei a embalagem dele bem parecida com a embalagem dos batons da Mari Saad Peraí, filho Não faz isso na mamãe Da Mari Saad Ele é essa cor aqui, ó Bem bonita E veio um batom embala, ó Que já tem até pelo de Fred e Chico aqui Que é esse aqui que eu estou usando já Lindo também Eu já amei Eu vou fazer uma maquiagem com eles E vai ter post lá no Instagram Desses produtos aqui da Seduc to Makeup Tá bom? Na Estácio, gente Veio essa pastinha aqui, ó Que o Fred me fez o favor de deitar em cima E tá cheia de pelo Essa pastinha, gente É muito legal pra quem estuda, né Quando eu estudava Quando eu fazia faculdade Eu colocava todas as minhas postilas aqui Aí eu adianto É muito interessante essa pastinha aqui, ó Gostei bastante Também recebi Lá da Leite Que é Acho que é assim, né Da Leite Ai, gente Vou deixar todos os Os nomes das marcas Listados aqui embaixo Eu já testei Eu já testei produtos dessa marca Foi um cronograma capilar Eu tenho um vídeo dele aqui Mas é muito antigo Mas eu vou deixar linkadinho Aqui pra vocês E dele, gente A gente recebeu um whey protein Essa aqui é uma máscara reconstrutora Essa aqui é uma máscara reconstrutora De fortalecimento capilar Um suplimento capilar E dá brilho e resistência Efeito teia Hum, gostei Ele tem massa nutrição Mais força Contém óleo de coco com colágeno Queratinas e proteínas Tá Deixa eu sentir o cheiro Ele não Não tem cheiro, gente Mas ele é uma máscara, ó Bem consistente Tá vendo? Não cai Eu vou testar e conto tudo pra vocês Já pronto, gente Profissional A gente recebeu Essa máscara aqui, ó Essa aqui é a fórmula dos cachos É um creme pra pentear mute Ele Ele é sem enxágua Tem controle de volume Definição de fios E proteção térmica É liberado Tanto pra no pull Quanto pra no pull Tá Ele vem óleo de coco Colágeno e babosa O cheirinho dele É maravilhoso Ai, é muito bom E ele também é uma máscara, ó Bem consistente Essa máscara aqui, gente Quem vai testar pra mim É a Raquel e a Yasmin Que são minhas primas E elas são as minhas ajudantes Tipo, quando vem alguma coisa Pra cabelo cacheado Quando eu recebo alguma coisa Eu sempre levo pra elas E elas testam Mas eu vou falar Tudo que elas acharam pra vocês Tá bom? Pode deixar Ó Veio também essas duas Máscaras aqui De whey, protein, capilar Força e crescimento Ativos isolados Preparados para fortalecer os fios Devolve os nutrientes perdidos Nutre e fortalece Instantaneamente seus fios Veio duas dessas O cheirinho Hum, é bem bom Eu vou testar e mostro pra vocês Ó Como veio duas Vai dar pra testar Que vem bastante produto aqui Veio também algumas amostrinhas Ó Veio uma etapa De conograma capilar Cadê? Que eu quero mostrar pra vocês Ó Veio a etapa de reconstrução A etapa de nutrição E aí a etapa de hidratação Ó O nó Aí vem Não desespere Repara Máscara de nutrição Ultra profunda Aí vem Ricos em vitaminas Proteínas E aminoácidos Sem parabenos Sem parabenos e sulfatos Todas elas Vem escrito isso E veio também Essa Nutri e revitaliza Ó E veio essa aqui Ó Desmaia na hora Que eu estou Interessadíssima De testar Essa aqui É um Super creme Etifriz Livre de sulfato E parabenos Da nutrição Brilho e vida O cabelo Com óleo de maracujá E manga Tá Por último Gente Da Embeleze A gente recebeu O lançamento Né Que é O óleo De abacate É Ele é enriquecido Com mel Aqui veio o shampoo E o condicionador E veio A máscara Deixa eu sentir o cheiro Hum É bom Gente Isso aqui é um creme De tratamento Ultra profundo Eu gosto muito Dos cremes De tratamento Ultra profundo Da Embeleze Eles cumprem Super o que promete Sabe E esse aqui Tem óleo de abacate Hidratação Brilho top Nutrição poderosa Restauração Mara 400 gramas De produto É Enriquecido Com mel Óleo de abacate Eu vou testar Tudinho pra vocês Posto No blog Ou lá No instagram Se vocês quiserem Eu posso trazer Em vídeo É só vocês deixarem Aí pra mim Tá Isso foi Todos os recebidos Lá do evento Do EBSA Gente O evento foi Sensacional Foi um evento De muita De muito Aprendizado Sabe A gente saiu De lá Com Muitas ideias Pelo menos Eu né Eu conheci Muitas meninas Legais Muita gente Legal Gente A Raca Minelli Maravilhosa Linda Tava lá Eu sou fã Da Raca Amo E ela Tava lá Linda Super Atenciosa Foi Maravilhoso Gente Foi Sensacional Não consegui mostrar Muita coisa pra vocês Porque meu celular Descarregou O que eu pude Eu mostrei por lá Quando eu achei Uma tomada A tomada Tava super disputada Tava bem complicado Mas gente Foi sensacional Foi muito Muito Legal Então eu espero Muito que vocês Tenham gostado Do vídeo Não deixa de clicar No gostei pra mim Que é muito importante Então clica aí No gostei pra mim Tá bom Meu xuxu Vai lá no Me siga lá No instagram Tá E é isso Meu amor Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fique com Deus Beijo Da Ju E tchau